Bom, vocês sabem, né? A TV Rio Garças é a emissora oficial do terceiro rodeio show cultural de Alto Garças e nós vamos falar de rodeio agora porque eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o locutor de rodeio André Paraná. André, bem-vindo aqui no nosso programa e bem-vindo na nossa cidade, né? Agradeço, Luiz, todo o pessoal da TV. Muito obrigado, você que nos assiste aí na sua casa. É um prazer poder estar entrando e falando para a sua família, né? Através do meio de comunicação tão importante para essa região. Então, a gente está muito feliz, a nossa equipe está muito feliz em estar aqui com vocês. Bom, André, você disse ali na primeira noite de rodeio que você é meu colega de trabalho, jornalista, rapaz. Jornalista, rapaz. Eu me formei em 2010, com TV nunca trabalhei, com rádio também não. Fui assessor de imprensa uma época, mas não, a paixão pelo rodeio acaba tomando conta e a gente se dedicou bastante, plantou bastante semente. Hoje vem colhendo um pouquinho desse fruto, trabalhando bastante. Mas, assim, fiz jornalista, sou jornalista, gosto muito desse mundo, mas o foco é o rodeio. Bom, vamos falar de rodeio, então. Vamos falar um pouco aí da trajetória do André Paraná. Quanto tempo nessa área bonita aí que é o rodeio? Rapaz, a gente está em 18, um pouquinho mais de 18 anos. Então, rapaz, é tempo de estrada, né? Graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho bacana, voltado muito para a família, resgatando um pouco da tradição do rodeio. Essa é a minha proposta, né? Porque o rodeio pode ter vários estilos, o pessoal veio, inovou, muita gente trouxe coisa nova e algumas coisas foram esquecidas. Eu procuro sempre trazer muito isso, que é o modão, que é um estilo mais tradicional, uma narração mais cantada. Algumas falas que eram usadas antigamente, a gente procura sempre resgatar e trazer um pouco dessa tradição de volta. Bom, e justamente isso que eu ia te falar, qual que é o diferencial do locutor de rodeio André Paraná dentro da arena? A gente percebe que você gosta muito de trazer o público para ali sentir aquelas emoções, né? Isso é importante também. Eu gosto muito que o povo vem junto, que grita aqui, porque aí assim, é um incentivando o outro, né? Porque eu narrando o pessoal aqui de Bracinho Cruzado, não vai incentivar o competidor como eu já entro narrando, abriu, grita para ele, ele vem junto. Por quê? Porque vai incentivar, aquela energia toma conta do geral ali. Então assim, é um trabalho animado, com muita fé, com muita família. A gente, hoje a palavra-chave é família. Da minha família para a família de quem está ali sentado. Isso, sem sombra de dúvidas. André, a gente estava conversando hoje de manhã com o meu diretor-geral aqui, falando justamente de rodeio, né? E a gente estava falando sobre os trabalhos que acontecem ali de toda a equipe que tem ali atrás dos bretes. É uma equipe profissional, uma equipe que tem que ser qualificada para trazer esse evento aí para toda a população, né? A gente, toda uma equipe organizada, muito bem organizada pela equipe Renato Souza, uma das mais competentes e gabaritadas do Brasil, é um nível de profissionalismo extremo, pontual. O pessoal preza muito ali por estar levando qualidade até as pessoas que vêm para buscar o entretenimento. Então, assim, são muitos profissionais irmanados e uma coordenação geral que faz tudo funcionar, aquela grande engrenagem. Então, Renato Souza, parabéns, né? Sucesso geral aí em todo o Brasil, mas trazendo muita qualidade para o Alto Garças. E como que está a agenda do Locutora André Paraná aí para os próximos eventos, próximos meses, nesse mês ainda? Rapaz, graças a Deus. A gente, eu sempre costumo dizer, a gente passou por momentos difíceis. Quem não passou, né? Foram dois anos difíceis, mas assim, eu procuro pincelar, porque a gente não pode esquecer. A gente pincela, aprendemos muito, buscamos aqueles ensinamentos lá que faça, se sirva de guia para a gente tocar o barco. Agenda lotada, graças a Deus, trabalhamos muito. Esse ano é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, agora Mato Grosso. E setembro, outubro, novembro, cheia, dezembro cheia. Então, assim, a gente fica feliz. Tem duas folguinhas aí na próxima semana, as duas últimas de agosto, mas em geral, assim, está bem lotada e é o fruto da semente que a gente plantou. A gente percebe, né, que o nosso país é um país amante do esporte do rodeio e isso é muito importante também, né? O rodeio, assim, é um esporte, mas também é uma festa bacana, que acolhe muito a família. Eu acho que as pessoas estão procurando muito, hoje em dia, a gente vê mais ainda, né? Não é só uma festa que a galera vai lá, dança, se diverte. Você vê a família lá sentada, buscando uma diversão diferente. Então, o rodeio leva isso aí. E o rodeio tem um diferencial, que ele leva muito a fé, né? Toca no sentimental das pessoas e isso aí é muito bacana, é apaixonante, né? E vamos falar de terceiro rodeio show cultural. Como que o locutor André está sentindo esse evento que está indo hoje para a sua grande final? Feliz e contente, rapaz. Realizado, pelo amor de Deus. Eu que conheci um pouquinho da região, né? Estive em Itiquira, Ouro Branco. Vir aqui, ao lado de profissionais de alto nível, como organizados pelo Renato Souza, rapaz, eleva muito o ego da gente, né? Até tem que dar uma seguradinha para não decolar demais. Porque, rapaz, o coração fica cheio. É uma realização de um sonho. Eu que, desde os cinco anos, sou apaixonado pelo rodeio. Comecei o rodeio com 16. Então, assim, é uma vida inteira voltada para o rodeio. E cada dia a gente aprende um pouquinho, conhece gente nova. E o melhor de tudo isso, grandes amizades que a gente leva no coração. Bom, sem dúvida. E as montarias? Como é que está dando mais boiada ou está dando mais pião aqui na cidade de Algaça? Rapaz, você viu que nível de boiada? É, estão os treinos assombrados ali, né? Eu acho que está ali, está bem equilibrada a competição. Os profissionais estão encontrando um nível de dificuldade grande, porque os tropeiros não estão para brincadeira. E essa realmente é o que o rodeio propõe, né? Não adianta ser fácil, não, porque é uma competição séria. Os profissionais vivem disso. Então, eu acho que está bem equilibrada a competição. Tivemos grandes paradas. Os profissionais estão focados em parar nos touros. E os tropeiros estão focados em derrubar os pião. Ô, rapaz, eu vou te contar. Está bonito mesmo a festa, assistindo o terceiro rodeio chum cultural. Bom, e a gente lembra sempre, né, que também está tendo montaria em carneiros lá para criançadas. Isso é muito bacana, né? Você viu que espetáculo? Eu queria, ô André, eu queria até montar num carneiro lá, mas não deixaram, rapaz. Eu acho que eu ia ganhar aquele esprego. Rapaz, você viu, a molecada vai para cima mesmo, né, com vontade. É, 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 mais uma vez tocando o assunto da família, né? É uma diversão para a família, porque é diferente. Você imagina, a criança que monta num carneiro ali, vai lembrar disso aí para o resto da vida. Isso aí vai ser o comentário na escola, na segunda-feira. Então, é um trabalho muito bacana. Show de bola. Muito bem, eu gostaria de pedir para o André Paraná fazer um verso para a gente aqui, que aí eu vou pagar o locutor Johnny Walker, que veio aqui ontem. Ah, você saiu. Ele falou, ele falou, ele falou que era para mim fazer um verso, mas eu falei assim, não, eu vou deixar para o André Paraná, que é profissional, ele vai vir aqui amanhã, e amanhã ele faz um verso, vou ir para a galera, e eu quero que você vira para aquela câmera ali, ó. Você sabe que quando aperta demais, dá branco, né? Não, não dá. Eu quero primeiro agradecer o espaço que vocês deram para a gente, quero agradecer muito essa atenção que vocês tiveram com todos nós profissionais do rodeio. Se você puder, tiver TikTok, vai lá no TikTok, dá uma força, batemos os 600 mil views naquele poeminha, aquela historinha que eu contei na primeira noite de festa. Então, assim, se você puder seguir a gente, a gente agradece. A minha mulher falou, André Paraná, para de beber. Eu falei, mulher, você está louco, eu só paro no dia em que eu morrer. Porque rodeio bom e mulher bonita igual no alto garçaz, eu não mandei ninguém fazer. Aê, rapaz. André, obrigado pela sua presença aqui. Meu grande, obrigado. Sucesso. Estamos juntos sempre aí, o que precisar do Grupo Mato Grosso de Comunicação. E a gente se dispõe da mesma maneira. Lembrando, né, que as emoções da locução de André Paraná estão acontecendo todos os dias ao vivo para todo o extremo sul do estado de Mato Grosso. É importante também levar esse esporte aí para os meios de comunicação, né? Com certeza. Obrigado mesmo, de coração.